Desafio do Travessão! Desafio do Travessão! Desafio do Travessão! Meus amigos, mano! Hoje começaram mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hort É o seguinte, rapaziada Eu vou fazer o maior desafio do Travessão Que vocês já viram na história da internet, meu parceiro É o seguinte Hoje, mano, eu não tô acertando que eu tô fazendo isso Mas hoje eu vou dar um Playstation 5 Esse Playstation 5 aqui Pra quem acertar o Travessão Sem errar nenhuma vez Quem quer ganhar o Travessão? É o Travessão 5 lacrado na caixa, ó Se liga Mano, todo mundo que participou do jogo hoje Ou que ficou assistindo pode participar O que você vai ter que fazer, rapaziada? Você tem que acertar o Travessão Simples assim Você errou, você tá eliminado, beleza? A gente vai fazer uma linha de Ana, mano, gigantesca Acertou, passou pra próxima fase Errou, eliminado Todo mundo que acertou vai chutar de novo E quem acertar, continua E quem errar, eliminado Basicamente é isso O último que sobrar vai levar pra casa um PS5, rapaziada É isso E esse vídeo aqui, ó Vai ser patrocinado nada mais, nada menos Pela... Blaze Pela Blaze Eu vou explicar pra vocês como que funciona a Blaze E, mano, bora agilizar esse jogo Porque, mano, vai ter muita gente Mano, é o maior Pô, já vai fazer um acima em dinheiro aí, ó Sabe, quem tem já ser o primeiro Eu quero o primeiro aqui Eu quero o primeiro aqui Quem vai ser o primeiro a chutar Mano, o cara já... Ó, eu... É o maior O maior de todos Imagina, mano, você ganhar um PlayStation 5 Só chutando no travessão Ó, eu vou ensinar a vocês como que faz, tá? Pra todo mundo ver aí Pra vocês aprenderem, viu? Vamos ver a catar aqui, ó Ó Só mais uma Se eu errar, você já perdeu Vamos mostrar pra vocês como que faz, demorou? Ó Toma É assim que faz Você tem que chutar no travessão Bater uma... Ganhar o play Você não pode errar Porra Mano, o pai é brabo, meu parceiro Eu tô fazendo desafio Você acha que eu faço desafio que eu não consigo cumprir? Mano, o bagulho é... Eu sou um... Queima, galera Eu vou explicar pra vocês como que funciona a Blaze E bora começar esse grande desafio Mano, olha essa fila quilométrica Olha isso aqui, mano Cheima, galera Queima, galera Você tá aí, mano? Eu tô, eu sou o último Deu, Zé Então bora, mano Vamos começar desafio agora Para, para, para Para esse campeonato Porque agora, mano Vem o recado do patrocinador oficial Que é a Blaze, mano Olha a Blaze Você tá ligado que é patrocinador oficial do meu canal E, mano Hoje eu quero mostrar pra vocês Como que joga aqui na Blaze E se você tem vontade de jogar, mano Vem comigo Que tem até bônus de boas-vindas pra você Com bônus de até mil reais E também 40 rodadas grátis Você quer jogar, mano? Quer ganhar esse bônus? Então vem comigo Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade, rapaziada Mano, você vai jogar com responsabilidade Se tem maior de 18 anos Então clica nesse primeiro link na descrição do vídeo E faz o seu cadastro na Blaze Usando o meu código Que é LEO2022 Com isso, você vai já ganhar o bônus De boas-vindas De até mil reais Demorou? Vem comigo Que agora eu vou te explicar Como que faz pra depositar Primeiramente, você vai entrar aqui, ó Mano, no site da Blaze Pá Vai fazer o seu cadastro Tudo bonitinho Depois que você fez o seu cadastro, mano Até sua conta bancária, mano Tem que ser certinha, papai Porque na hora de você sacar Você tem que estar com a conta bancária Feita bonitinha Pra não ter nenhum problema na hora de sacar Então fechou Você fez seu cadastro bonitinho Pra você depositar, mano É bem fácil Clicou em depositar Modo Pix, mano É o recomendado É o mais fácil É o mais rápido Pra você já ter o dinheiro aqui na Blaze Na sua banca Pra você começar a jogar E lembrando que o depósito mínimo É de 20 reais Demorou? Então é isso, mano Fez o Pix Caiu aqui na banca da Blaze Você já tem o dinheiro aqui em cima Pra você já começar a jogar Aqui nos jogos da Blaze Hoje a gente vai jogar, mano O Minus Que é meu jogo favorito aqui na Blaze Mano, eu gosto demais do Minus Por quê? Porque, mano Parece muito um jogo Que eu jogava quando era criança Tá ligado? O campo minado É a mesma coisa Só que isso aqui é valendo dinheiro Meu parceiro Como que joga? Nesses quadradinhos aqui, ó Mano, você tem que achar os diamantes Que aqui tá escondido Tá ligado? E, rapaziada É muito diamante mesmo Ó, vocês vão ver aqui A quantidade de mina que tem Quanto mais mina tiver Mais difícil fica Só que a quantidade do valor Do diamante Aumenta Tá ligado? Então, coloquei aqui, ó 20 bombas Por exemplo Cliquei aqui, ó Pum Achei um diamante Beleza Pagou bem Pum Achei o diamante Pagou bem Pum Cliquei Acertei a bomba Infelizmente Eu perdi Então, rapaziada Vai pegando os diamantes Só que Lembra de retirar o seu dinheiro Senão você pode acabar perdendo tudo Fechou? Então é isso, mano Bora começar Que eu vou explicar pra vocês Na prática Coloquei milzinho na quantia Um diamante Dois diamantes Já tá deles Tá ligado? Olha o tanto de dinheiro que eu já fiz Mano Mil trezentos e trinta e três Mano Três diamantes Mil e seiscentos Quatro Mil novecentos e pouco Mais um é dois mil, ó Chama Dois mil e quatrocentos Mano Mais um Três mil Rapaziada Então vocês entenderam como que funciona o jogo? Conforme eu for achando o diamante Mas eu vou ganhando Eu clico aqui em retirar Eu consigo retirar os três mil reais E já sobe direto pra minha banca Vocês gostou? Mano É assim que funciona o Minds Muito bom demais, né? Mano Ganhei aqui, ó Três mil reais Só achando esses diamantes E o mais legal de tudo, mano Que na hora que a gente acaba, né? A gente consegue ver onde que tava as bombas E aonde tinha mais diamante Olha o tanto de diamante que tem que ir pra achar Imagina, mano A gente achar, tipo, metade desses diamantes É muita grana que a gente ganha Então, mano Vocês entenderam como funciona o jogo, né? Eu vou jogando Eu vou pegando diamante Só que se eu pegar a bomba eu perco Então Bora lá Peguei um diamantezinho Dois diamantezinhos Três diamantezinhos Quatro Ai, eu pensei que agora era a bomba Quatro Ah, peguei a bomba, Zé Mano, olha o tanto de diamante que eu tinha pra pegar Eu cliquei logo na bomba Mano, agora tomara que eu ganhe Tá, pega Peguei pra caramba Chama Chama Mano Eu, de verdade mesmo Eu cliquei Aleatoriamente Aleatoriamente Aleatório Rapaziada Tipo, você vê assim Mano, eu só vi tipo dinheiro caindo na minha conta Tá ligado? Eu tipo assim Eu falei Mano, eu vou jogar Tipo, eu nem acreditei, mano Eu pensei que eu ia pegar logo uma bomba Mas, mano Você viu o tanto que eu achei? Eu ganhei 6.487 Mano, foi muito Muito, muito, muito Mano, eu vou fazer de novo Tô gostando de jogar assim Nossa Nossa Eu vou sacar já Mano, muito bom Muito, muito bom Mano, é muito diamante Pra achar um pouco a bomba Tá ligado? A probabilidade de você pegar um diamante É muito maior Mano, muito bom Amei Ó Ah, você tá doido? Não, muito bom Ah, não Esse jogo aqui tá incrível Tô forrando demais com ele Mano, esse aqui É o meu jogo favorito na Blaze, mano Você viu? Só você clicando Vai achando o diamante Isso aí, ó Mano, é dinheiro na minha conta Mano, tô ouvindo dinheiro caindo na minha conta Nesse certo momento Mano, eu comecei com mil reais Eu já tô com 13 mil Na minha banca E vocês viram? Vocês viram, mocinhos? Mano, muito bom Agora eu quero mostrar pra vocês também Um jogo que eu gosto demais, mano Tipo, ele tá no meu top 1, top 2 aqui também É o Minus e o Crash, mano O Crash é um dos meus jogos favoritos também aqui na Blaze Não tem como não falar dele Porque é um jogo que eu jogo muito E eu sempre ganho Então, mano, eu falo pra vocês os jogos que eu mais gosto de jogar E os que eu mais ganho em dinheiro Então, mano, é esses daqui, tá ligado? Como que funciona? Vou colocar aqui, ó Mil Mil tá bom, né? Vou colocar aqui, ó Mil aqui, ó Como que funciona? O gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo Conforme ele vai subindo Vai aumentando o multiplicador dele aqui E vai aumentando o multiplicador dele aqui E vai subindo o meu dinheiro que eu coloquei aqui, ó Tá vendo que eu já tô com 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 Já fiz 2x Ou seja Eu já poderia retirar que eu estaria no lucro Mas eu quero até 3x 3x eu tiro 3x, tirei Ganhei 3.160 Numa única partida Cês entenderam como funciona, rapaziada? Conforme o gráfico vai subindo, subindo, subindo Vai multiplicando o meu dinheiro que eu coloquei na quantia E, mano, se o jogo crashar e eu não tiver retirado o meu dinheiro ainda Eu, infelizmente, perco, tá ligado? Então, tem que ficar de zóio nisso Ó, crashou só no 8 Eu tirei no 3 Então, eu ganhei até o 3 Então, bora lá, rapaziada Eu comecei aqui, então Mano, pra vocês entenderem Eu não preciso esperar uma quantia certa pra me retirar Eu posso retirar na hora que eu quiser, tá bom? Tipo assim, ó Eu quero até 2x, por exemplo Ah, você retira Retirou, mano Eu tirei no 2x certinho, ó Eu ganhei 2.000 reais Tipo, você que escolhe a hora de parar, tá bom, rapaziada? Não precisa deixar, tipo Ah, eu quero 10x Aí eu quero 5x Aí eu quero 2x Eu quero, mano É você que escolhe Você tem o botãozinho vermelho pra retirar na hora que você quiser O importante é não deixar crashar o jogo, beleza? Mano, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar subir bastante Pra gente fazer a boa Bora, comeceiros Bora, 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 bora Mano, agora eu vou deixar subir bastante Porque agora eu quero forrar Bora Essa aqui é a última Se eu perder, perdi Se eu ganhei Ganhei bastante Então, mano Eu vou deixar subir bastante Já tá 2x Já ganhei 2.000 Só que só vem pra minha boca se eu retiro Então, ainda não ganhei Mano, 3x Mano, 3x é bom, hein Eu vou tirar Mano, eu vou deixar 4 4x, tirei 4x, mano Mais 4.000 reais Finalizei aqui minha banca Então, com 19.422 Mano, tá top, rapaziada Esse daqui é o melhor jogo que tá tendo Crash e Mines É os meus jogos favoritos Que eu gosto de jogar aqui na Blaze E se você gostou também, mano Você acha que você consegue forrar assim como eu Já bora jogar aqui na Blaze, mano Vem comigo Clique no primeiro link na descrição do vídeo E vai ser feliz, mano Mano, vai jogar quando você não estiver fazendo nada Vai jogar com seus amigos Com a sua família Eu e os moleques Quando a gente tá jogando junto A gente coloca, tipo assim Cinquentão de cada Vintão de cada Cemão de cada Mil reais de cada E, mano, a gente fica jogando E a gente consegue ganhar, mano Muita grana na Blaze Só que tem que saber A hora de parar também, hein, rapaziada Não vai ficar jogando infinito aí Lembra que eu falei Joga com moderação E responsabilidade Demorou, rapaziada? Vai jogando aquele dinheiro Que não vai te fazer falta É isso, mano Esse aqui é o melhor site que tá tendo Pra você retirar, mano O seu dinheiro Depois que você ganhou Você fez a boa Mano, você tá forrado de grana? Você quer tá na sua conta, né, pai? Então clica aqui, ó Presta atenção nessa parte, ó Senão você vai Vai perguntar depois Clica em sacar Mano, é o Pix Você vai colocar o seu Pix E já vai cair direto na sua conta É a mesma conta Que você colocou Pra fazer o depósito, rapaziada Aí não tem erro, mano Aí vai cair direto na sua conta Rápido demais Fechou? E caso você tiver alguma dúvida Mano, entra no suporte da Blaze É 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Mano, se você não sabe jogar um jogo Você quer jogar outro jogo Você gostou de uma outra parada Pergunta no suporte Que eles vão te responder E te atender, demorou? É isso, mano Agora partiu pro campeonato de futebol Que a galera, mano Tá me esperando Bora Posso começar? Pode começar, Renato É um É um É um É um É um Galerinha Aprende como se faz, hein? Tá eliminado, Renato Desculpa Eu quero prensito Eu quero prensito Nossa Sai gordo dos caras Mano Bora, meu parceiro Chutou, acertou É seu Bora Treinou tudo aqui Muito ruim demais Você não quer super 5? Eu quero, eu quero Bora, Julinho, preparado? Pode ir? Pode, pai Tchau Ruim Mano Muito, muito, muito ruim Vai, Tele Você tá preparado, pai? Chutou Hum Mano, tô vendo que ninguém quer o Playstation 5, velho É só acertar o travessão Coloquei a bola Vai, meu prequito Bora Acertou Tá pra final Uou É nóis Vamos ver Mano, o primeiro finalista O primeiro finalista já tá, mano Isso, espera aí Ih, moleque Jala, jala Aí, pai Vai, prequito Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Mano, você acha que você vai ganhar? Não, já tá no tempo Vai Nossa É, eu não tô com sorte Não, hoje não Meu Deus do céu Dentinho, você acha que tá com sorte? Rapaz, eu falava pra você Eu vou ver agora, viu Meu time já perdeu Mano, eu acho de verdade Ó, metade dessa fila aqui, ó Já era Vocês é muito pé torto, meu parceiro Eu acho que eu Vou Ah, errou, mano Nossa, que horrível, mano Pode parar Vai embora, Dentinho Vai embora, Dentinho Tô confiado Espera aí, pai Já concorda o seu lado aí Vai, 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 vai Já tô Nossa Vai, vai, vai Vai embora Vai embora Maradona Só a hora, pai Só a hora De brilhar Ah, velho Que que é isso Acertei 30 vezes Chegou na hora valendo Não valeu nada É catinga do ano Ó, acertou Acertou Moleque, parabéns Tá pra final Chama, Zé Mano, ele acertou Só tem uns dois finalistas até agora Ó, os finalistas ficam aqui Chama E aí, tá preparado? Preparado pra errar Foi Chutou Uia Qual que é o seu nome? Caio Caio Tá preparado? Vamos, mano Então bora, papai Nossa, Caio Você que pé torto Caralho, Caio Que isso Que horrível Ô, Fih Acertar, mano Você é jogador? Tá combinando aqui, ó Vambora Nossa Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Que isso Ó, de goleiro você é ruim Vamos ver se chutar uma bola Você sabe Vai pra garagem Vai pra garagem? Vai Se acertar, vai pra garagem Vamos ver Ah, que horrível Mano, ninguém tá Querendo ganhar um Playstation Você quer isso? Mano Todo mundo aqui Queria participar do vídeo Mas vocês tão fazendo isso aí? Não, pode parar Mano, você joga bem, né? É, pra acertar É, pra acertar Pelo amor de Deus Só tem duas Mano, só tem duas pessoas Que acertou Mano do céu Bora, bora, bora Uou Nossa 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 senhora Esse cara bate bem Lá ele Meu parceiro Você já perdeu um Um jogo assim Você sabe, tá ligado, né? Perdi três no travessão Então Tem que mudar as estatísticas Bora Pode ir? Aham Uou Parabéns Tá lá, tá lá Vamos, vamos Vai meu parceiro Preparado? Bora Bora, bora Ah, errou Tá eliminado Nossa O cara já sai triste daqui Já sai Mano, o cara já sai pedindo perdão E aí, chapéuzinho vermelho Vai ganhar ou não vai? Vamos Quero ver Quero ver Chama, chama Tchau Tchau Vitão Vai meu parceiro Quero ver Quero ver Quero ver Vamos ver Vamos ver Errou Está eliminado Está eliminado Vitão Esse cara tem categoria Eu estou vendo isso Ó Até pisou na grama Quem faz isso aí É só jogador de verdade Quero só ver Quero só ver Ah, vai embora Vai, vai, vai Isso aí é muita graça Vai, 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 vai Não, muito ruim Meu Deus Ó, igual eu Lembra Igual eu Coloca o replay editor Ó Igual eu Ó Toma Tá vendo? Ó É assim que faz Você tem que chutar no travessão Bater uma, ganha o play Você viu? Então vai Oi, é quase que baixo no play Qual que é o seu nome e cidade do seu sexo? William, cantarino, vai, Sousa Masculino Ah, entendi Vambora Chama, pai Uou Mano Vocês Do colete Mano Olha aqui, ó Do colete verde aqui Tá levando todas, viu? Mano Olha o tanto de pessoa que passou E olha o tanto de pessoa que já perdeu Tá preparado? Preparado Então bora, pai Vai na fé Vai na fé Uia, mano Quase Preparado? Bora Então bora, pai É isso Foi Uou Mano, muito bom Muito bom Muito bom Temos bastante finalista agora, pai Temos bastante finalista Bora, bora, bora Pode Uou Aí sim, viu? Agora eu, hein? Vai, pai Você também quer um Playstation 5? Não, eu vim aqui pra fazer a galerinha ficar feliz Eu vou ganhar Faz zoar Eu não entendi nada do que ele falou Faz zoar, faz zoar Vai, pai Vai, pai Ó, se você não ganhar esse Playstation 5 Eu não vou te dar outro Não tem outro É só isso Isso, pai Vai embora Não, vai embora Vai embora Vai embora Tá preparado? Bora Perna direita e perna esquerda? De pé De pé ou de bico? Nossa Que categoria foi essa, meu menino? Não, foi bonito Foi bonito Foi bonito de ver Foi bonito de ver Ó Cê é bom Cê é bom Cê é bom Pode ir, pode ir Uou Mano, que categoria Que categoria Olha Parabéns, viu? Joga muito Um dia eu quero jogar com o seu time Demorou? Valeu Qual que é o seu nome, a sua idade, o seu sexo? Pronto 24 Mentira, presta atenção Ele chuta no gol Vai Certo, travessão, papai Bora Errou Pegou, mano Ó, não ganhou os 10 mil Mas se ganhar um Playstation 5 Vai pra casa Vai pra casa bem, vi Vai Chuta com categoria Chuta Bem em cima É, foi por isso que não ganhou, mano Vai Que porra Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Vai embora, Renato Vai embora, Renato Desgraçado Ele colocou um boné e um óculos Pensou que eu não ia perceber que era ele Vai, meu filho Chuta no travessão Pô Pegou Parabéns Tá classificado Ó, e a fila Está acabando, mano Só tem mais uns 5 participantes Mano Tudo isso já perdeu E quem passou Foi apenas isso Mano Pouquíssimas pessoas passaram Vai, meu parceiro Tá preparado? Mano, você não ganhou os 10 mil reais? Ganha esse Playstation 5, mano Leva pra Jaguar Mari Vai, meu filho Mano, ó Ó, sabe uma coisa que eu estou vendo aqui? Vem Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui Olha quantas pessoas do time de Jaguamari está ali Jaguamari Puxa o seu time e confia em você É, pai Futou Ó, Bruno Ó, Bruno Esses caras que você trouxe aqui de ônibus não valem nada, não, Vi Não, os caras não estão bons Tem um representante ainda lá Tem um? Ó, tem um ali, ó Aí, ó Só tem um Ó, essa bola é pesada, tá? Bora, 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 bora Uia, mano Olha, a cara da decepção vem na hora, né? Não deu, não foi dessa vez Não, não foi Sou o último, Léo Você é o último, Anão? Sou o último, Léo Anão Oi Vem correndo Manda aquela bica Tá bom? Aqui não é bica, aqui é estilo É estilo? Vai chegar só a mulher na bosta Vai, Anão Bate com categoria Boa, boa Boa Bora, acertou, Anão Miserável, miserável Miserável, miserável Muito bom, Zé Zola, zola, ele Cadê o tempo, hein? Mutante Muito bom, muito bom Galera, vocês são os finalistas, velho Mano, vocês, tipo assim, menos da metade acertou E são vocês, tá ligado? É a mesma coisa Acertou, continua, errou, eliminado Beleza? Beleza? Então, todo mundo de novo pra cá Pode vir, pode vir Mano do céu Que que é isso? Eu não quero ir brilhando Você não quer? Eu não quero Você quer sim Você tem que Eu vou errar agora Não, não fala isso, mano Não vou acertar Categoria, categoria Vai lá, Fernandinho Vai, Fernandinho Mano, olha Tá, bate, presta atenção Vai, pai Eu pensei que você Vai errar a bola, pesada Aquela bola é pesada Vai, meu parceiro Bora Aqui, ó Nossa fila aqui vai diferenciar os homens dos meninos Mano, chutar uma vez no travessão é fácil Agora chutar duas vezes, mano É impossível, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês Ó, eu vou mostrar de novo pra vocês como que faz, mano Vai sempre na segunda Tem que pegar o peso da bola Olha lá, galera Eu tô falando pra vocês, Zé É desse jeito que faz Ó, se ninguém acertar O play vai ficar pra mim Que eu acertei duas vezes já Demorou? Da bolinha, da bolinha Eu já tô pra final já Vai, meu parceiro Uou Mano, parabéns Mano, você é igual eu Jogador caro Eu reconheço uma pessoa que joga bem Quando eu vejo assim E o homem Que isso Renato Mano, Renato Vai embora, Renato Pelo amor de Deus Ele tá trocando de roupa, Zé Mano, o cara fica trocando de roupa Ele errou três vezes Chutou três vezes Pode ir, mano Pode ir, pode ir Nossa, errou, mano Infelizmente Fechou Já era Preparado? Segunda pressão Vamos ver Vai, f*** Errou Errou, errou, errou Bora, bora, bora Ah, mano A cara de tristeza Lê na hora Tá bom, tá bom Parabéns É nóis Perdedor Valeu, mano, por ter participado Bora Mano, se ninguém acertar agora Não, então Ele vai ganhar Se ninguém acertar A gente já tem um ganhador Mano, você tá preparado pra ganhar Todo mundo errar, você ganha Tô torcendo pra eles acertarem Vai, meu filho Vai, meu filho Ah, mano Valeu, valeu Tá bom Valeu, valeu, valeu Pois é Mano, tem que acertar Tem que acertar Vamos Ah, infelizmente Não deu Que que é isso Vai, vai, vai Eu desisto, agora eu desisto, meu Minha, você chuta quatro vezes Alguém para de dar roupa pro Renato Pelo amor de Deus Irmão Fim, se você chutar Só tem mais um que você ganhar É só acertar um Um, mano Pra você ganhar um Play 5 Valeu cinco mil é um Play 5 Bora Aí, ó Aí, quebrou Não vai ganhar mais nada Quebrou o Play 5 Irmão Tem finalista com você, pai Mano, já tá na final Vai que eu quero, mano Quero que você ganhe Se é jogador profissional Dá pra ver na sua cara De 1980 Vai lá Chama Ah Não foi dessa vez Valeu, valeu, valeu Muito obrigado pela participação Você, anão Por último Vai lá, anão Capricha, mano Capricha que esse Play 5 é seu, anão Capricha, mano Ó Bora, bora, bora Ó Uia, mano Relou, relou 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 Relou, não relou 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 Relou, não relou Vou falar com a equipe aqui Não relou Não relou Não relou Porra, não tentamos, hein Mano Ai, vocês estão roubando, mano Olha aí Essa é a nossa É a gente vai ver na curta, rapaz Valeu, anão Foi muito bom, mano E agora Pra final Temos apenas Dois Jogadores, mano Apenas dois jogadores Então Bora, qual que é o seu nome? Alisson Alisson E o seu? Vinícius Vinícius Alisson e Vinícius Mano Tá procurando quem, meu filho? A bola que eu tava batendo O da Puma O cara tá assim, ó O cara tá rodando assim, ó Então, mano Escolhem só as bolas E meu amigo Boa sorte, tá? Valeu Com categoria Seguinte, rapaziada Como que vai funcionar essa final? Você tem um chute Você tem um chute Certo? Quem errar Continua perdendo Só que se você acertar E você acertar Vai continuar Até alguém errar Você errou Certo Se ele chutar E acertar Você já era? Sim, mas se ele errar também Se ele errar, aí continua Continua, beleza É, é, é isso, é isso Perdão, perdão É isso mesmo Então, tipo Você errar e errar De novo Continua Acertar, acertar e continua Se você acertar e ele errar Tá bom Isso, entendeu? Então, mano É isso que vai fazer, então Bora Mano Essa é a final, mano Essa é a final Ah, eu desclassifiquei, ó Pô, me dá o play 5 também Eu purei o dedo Mano, é agora, hein Chama Uou Mano do céu Que que é isso, pai? Que categoria Não, esse cara foi bom Juro Meu amigo Você tem que acertar Você tem que acertar Ah, ganhou 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 o play 5 Ganhou o play 5, Zé Ganhou o play 5 Ganhou o play 5 Ganhou Um é parque errada 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 Ganhou o play 5, pai Parabéns, mano Chama, Zé Que que é isso, mano? Todo mundo teve as mesmas chances Todo mundo teve os mesmos chutes Todo mundo, mano Podia ter ganhado o play 5 Mas quem ganhou Foi quem acertou Três vezes seguida Pai Esqueça, mano Que time que eu trouxe, pai Que time, hein, pai Você tá doido Fiz três gols, mano Tive que ganhar alguma coisa Olha que domínio Então bora lá Vamos entregar o prêmio Mano, aqui, ó Um Playstation 5 Zerado na caixa Pai, é seu Obrigado, hein, mano Chama Parabéns Abre aí pra galera ver Mano, tá Zero, ó Lacrado e tudo, ó É aqui, ó Tá aqui, ó Tá solto aqui, ó Ó, abre aí Vai, Vinicinho Abre aí, sorriso Aí, pai Parabéns Você tem play 5, mano? Não, mano Não tem nenhum videogame Você não tem nenhum videogame? É meu sonho, velho Você nunca teve? Sério? Caralho, mano Que massa, mano Parabéns Você vai vender ou vai pegar pra você? Pegar pra mim, tá É doido de vender Mano, esse play 5 Eu fui comprar ele no shopping Tava 5 mil reais Mano, eu acho que o melhor deitar ele aqui, ó Aí, ó Chama, pai Tira aí, tira aí Eu também não sei o que ele mexe, não Tá lacrado mesmo Mano, o bagulho tá lacradíssimo Os cara tá enxergando Ó, ó, o controle aqui, ó O que é o meu irmão faz curva? Ó, ó Chama no play 5, meu parceiro Novo Ó, ó Aure! Aure! Que parabéns, mano Parabéns Ganhou o Playstation 5 Obrigado, Blaze Amo você Te amo, Blaze Vai lá, né, a torcida não Chama Mó dia Mó dia Mó dia Mó dia Tchau, tchau, tchau